Repórter 10, oferecimento Sete Segue, trabalhando 24 horas por sua segurança. O Repórter 10 agora acompanha todos os policiais da Força Tática do 1º Batalhão, onde teve um assalto ali na região da Zona Leste. Uma jovem de 15 anos participou do assalto, ela relata para o Repórter 10 que apenas eles chamaram ela e ela não sabia que eles iam fazer assalto, mas sabia que eles eram assaltantes. Na verdade, há vários dias, ela se encontrava na área da Zona Leste, fazendo assalto com esses dois comparsas. Então, esse não foi o primeiro assalto que eles fizeram. Hoje mesmo, lá na central de flagrante, já foi uma outra vítima de uma bis, que ela, juntamente com os seus dois comparsas, fizeram o assalto e levaram a bis de outra pessoa. A barra nem sabia. Ele ia fazer uma parada, era? Ele viu. Ah, e no caso, tu pegou uma carona sem... Não, ele só me chamou, não, bora ali. Aí eu puxei a ponta, bora aí, foi ele, eu e o dedo. Aí quando chegou lá, ele sai, ele puxa um pé na moto, eu só tentava fazer ele aqui. Nós vamos pegar essa moto aqui. Ela já sabia o que vinha fazer aqui. E eles, também, tem fotos, inclusive, dele no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, eles exibindo arma de grosso calibre, arma de restrito uso das forças armadas e das polícias militares. Ele ia passando normal, ia passando. Aí viu a hora do assalto, foi isso? E aí? Aí, o menino desse da moto, ele baixou, ela começou a tirar, aí eu peguei e fui caminhando lá para o outro lado, para o outro lado. Quase perde a vida. Inclusive, foi ela que ficou em cima da moto para dar fuga aos outros dois comparsas. Mas, o mais importante de tudo isso é que o policial, ele viu a situação, saiu do veículo, e quando ele saiu do veículo, os elementos que estavam armados já foram de encontro a ele com arma na mão. E o policial sacou para fora da viatura, ou do carro dele, do seu carro particular, e se abrigou. Foi no momento que eles atiraram no policial. E o policial, de forma muito técnica, de forma muito audaz, revidou, reagiu e, graças a Deus, evitou o assalto. E chegou, inclusive, a alvejar uma das integrantes do assalto. E na hora do tiro, como foi esse tiro aí? Não, na hora do tiro, desceu na moto, aí eu desci junto, eu ia ficar falando isso na moto. Aí eu saí caminhando por hoje, aí o pessoal veio de baixo e me deu esse tiro. Ela foi levada para os seus comparsas. Depois que eles abandonaram ela, o outro carro resgate foi lá para o local e a conduziu até o HUT. Vai responder com vistas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Com certeza vai ser aplicada a ela uma medida sócio-educativa que deva privar a liberdade dela. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. Repórter 10. Oferecimento Sete Segue. Trabalhando 24 horas por sua segurança. Tchau. Tchau.